Fala aí galerinha, beleza? Então galerinha, tô aí de novo, dessa vez eu tô aqui no RF4, Russian Fishing 4, né? E eu quero fazer um videozinho de complemento aqui do primeiro vídeo que eu fiz aí no canal do Russian Fishing, que eu fiz mais uma apresentação do jogo, né? Pra quem não conhecia, pra quem não tinha interesse, né? Pra quem quisesse conhecer e ter interesse de abaixar o jogo e jogar, né? Então esse vídeo aqui até demorou, era pra eu ter feito ele um pouquinho antes, mas não tive tempo aí de fazer, então quero fazer agora, só complementando aqui um pouco das ferramentas do jogo, né? Que ele fornece aí pra gente poder se divertir dentro do jogo, eu tô curtindo pra caramba esse jogo aqui, e então eu quero falar, né? Aí pra vocês, o que que ele traz de diferente aí do Fishing Planet, né? E o que que ele oferece aí pra quem tá jogando o Russian Fishing, né? O que que ele traz de diversão aí pra galera. Então pessoal, o seguinte, esse jogo aqui, ele... ele traz, né? A possibilidade de você pescar ali, pegar os peixes que você quer, né? Ou tentar pegar os peixes que vocês querem, né? Um pouco diferente do Fishing Planet, que esse aqui é mais difícil de você achar um lugar específico, né? Pra determinada espécie, os peixes normalmente eles estão dentro do lago, você precisa usar técnicas pessoais aí pra poder capturar o peixe, então... então é essas diferenças aí que... que traz um pouco de qualidade aí em termos de simulação pro jogo, né? E... e além... e o jogo além de ele trazer até o... eu vi nesse mapa aqui o primeiro, né? O primeiro mapa do jogo... então esse mapa aqui, ele... ele... ele serve como se fosse uma casa... uma residência tua, né? Como se você morasse aqui e tivesse um lago particular, né? Então não tem muita opção dentro desse lago. A única coisa que você consegue fazer aqui só é... é... pegar iscas minhocas, né? Na casa, né? E se acontecer de você quebrar a tua vara de bambu, né? Ela te fornece uma outra vara de bambu. Então, até pra quem vai começar a jogar agora o jogo, né? Se... é... quando você entrar no jogo, você vai ter uma vara, eu acho que assim, né? Então, mas se você for na... ali na casa ali, você tem a possibilidade de você pegar uma vara de bambu, né? Que é a... o jogo fornece pra você, gratuito. É só chegar na casa ali e pegar a... a varinha de bambu. Então, dentro desse primeiro lago aqui não tem muita... não tem nada, né? Praticamente, mas só... upar um pouquinho aqui pra... pra desbloquear o outro mapa... no... aqui dentro do lago, né? Mas eu não queria falar sobre as pescas agora, né? Agora eu quero falar só sobre essas... um pouco dessas ferramentas aqui, do que que eu entendi até agora do jogo, né? Pra... pra trazer como comparação aí pra vocês do Fish and Plant, né? Pra... pra ver se... quem ainda não baixou, né? O que que... o que que... vocês vão encontrar aqui dentro desse jogo. Parece que ele é difícil, mas ele não é difícil de entender, né? É bem fácil. As ferramentas... são várias possibilidades, várias ferramentas. Mas ele é bem simplificado na... na maneira de manusear elas, né? Então, o jogo... o jogo... é... traz esse benefício, né? Pra quem... quem for jogar o... o jogo. Então, dentro dessas ferramentas, pessoal... é... como eu falei, né? Se você quiser ficar apenas pescando ali... e upando a tua pescaria e... passando de level... pra ir em outros mapas... você pode ficar só na parte da pescaria... você não precisa até... se envolver nessas outras partes aqui. Mas o que o jogo traz aqui... é um complemento, né? Pra tua pescaria... até... um diferencial, né? Ele te traz aí a possibilidade de você ser realmente um pescador, né? De verdade... É... trazendo situações que... que na vida real você... tem possibilidade de fazer, né? Como... pegar isca... fazer isca... fazer ceva pra pegar o peixe... Então, criar... as situações ali... de... 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 de ceva ou de isca, né? Pra determinado peixe... Então, são essas coisas que você... tem a possibilidade de fazer dentro desse jogo. Mas você só consegue fazer essas coisas... É... upando, né? Também... Não só na parte dos peixes ali que você tá pescando... Mas você precisa upar também... Na questão de... Das ferramentas do jogo aqui... Então... É... por exemplo... Você vai... Você vai fazer a isca, né? Digamos assim... Você vai fazer a isca... Então... O... O jogo... Ele te dá a opção de você fazer a isca... Que você quer... Mas... Você precisa... Você precisa... Upar também... Pra você pegar outros tipos de isca, né? Por exemplo... Eu vou dar um exemplo aqui, ó... Aqui, então... Olhando na... Na página aqui da... Do... Do jogo aqui... Então... Aqui você vai ter as mensagens, né? Que os teus amigos vão enviar pra vocês, né? Vocês podem... Interagir também... A mesma coisa... Como no Fishing Plant... Tem o chat lá, né? Tem um inventário das coisas que você tem, né? Diferente do Fishing Plant... Que lá você tem que carregar uma bolsa, né? Com determinada... Quantidade... É... Você precisa... É... Levar... Você tem um limite, né? De equipamento... Aqui não... Aqui tudo que você comprar... Ele já vai estar no teu inventário, né? Então... Não... Não tem essa preocupação de... De levar ou não levar... Determinado equipamento... Então aqui vai estar todos, né? Pra qualquer mapa que você for... Os equipamentos vão estar todos com vocês, né? Não precisa se preocupar contra isso... Aqui é o teu... O teu saco de peixe, né? Vocês tem que prestar atenção que ele... A cada... A cada tempo que passa, ele vai se desgastando, né? O peixe vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai se consumindo... Então você não pode deixar ele... Ele... Passar muito tempo pra poder vender ele, né? Porque senão você vai perder valor do peixe... Principalmente quando você for vendendo nas banquinhas lá... Que daí sobre isso a gente vai falar depois... Mas... É... Então aqui... Vocês estão vendo que aqui o peixe eu peguei... Faz pouco tempo e já estava com 99%... Então eu já cheguei aqui no começo... Quando eu comecei a jogar o jogo... Eu peguei... Acho que 70, 80 peixes... Pra depois eu ir vender os peixes... Mas tinha passado muito tempo... Então a maioria deles já estava tudo no vermelho aqui... Eu já tinha... Já estava zerado aqui a... A qualidade do peixe... Então você perde muito valor com isso... E... E daí se você for vender na banquinha... Eu já não vou aceitar, né? Aquele peixe... Porque aquele peixe já está... Já está estragado... Né? Vamos dizer assim... Então... Aqui tem, né? A parte dos teus peixes... Aqui tem essa parte das skills aqui... Essas skills são... Bem da hora... Bem importante, assim... Pro jogo, né? Pra quem não quiser ficar apenas pescando lá... Aqui tem as tuas opções... O que que você... O teu progresso dentro do jogo... Os peixes que você... Pegou, né? O teu tamanho... O maior tamanho... Como se fosse o... O teu perfil lá... Igual do Fish and Plant... Aqui o teu perfil... O que que você já conquistou... O que que não... Por exemplo... Eu já quebrei uma vara... Aqui o que eu quebrei... Eu quebrei um molinete... Já quebrei... Aqui... Então... Conforme vocês vão... Passando... O que que vocês vão pegando... Vai... Vai te trazendo as informações pessoais... Aqui... Dentro dessa... Dessa... Dessa estatística... Aqui... Aqui são... Não sei exatamente o que que é isso aqui ainda... Mas provavelmente são... Provavelmente são... Como que eu posso falar... Progresso também dentro do jogo... Essa parte aqui, pessoal... Essa parte aqui também é em questão de progresso... Mas são progresso específicos, né? Por exemplo... Aqui é pesca com boia... Então aqui... É... É o meu progresso, né? Dentro da pesca com boia... Eu posso investir nessa... Eu posso investir nessa... Nessa pesca... Usando alguns pontos que o jogo me dá... Conforme eu pesco, né? Conforme vai passando as semanas... Então aqui... É... Aqui... Futuramente a gente vai fazer... Talvez um videozinho explicando melhor, né? Sobre isso aqui... Mas você pode adquirindo... Experiência, né? Usando esses pontos aqui... Nessas... Nessas... Nessas skills, né? Então cada skill... Por exemplo... Essa aqui é pesca de boia... Essa aqui é pesca com isca artificial... Essa aqui é pesca com... Com... Com de fundo, né? Então as pesca com... Com a isca lá no fundo... Essa aqui... É... É a captura de iscas, né? Então isso aqui... Conforme você vai capturando isca... Você vai desbloqueando, né? Outras... É... Outras opções, né? De... De captura de isca... E até mesmo... Em determinado nível lá... Você vai conseguir... Fazer a isca com o próprio peixe... Que você vai capturar lá... Então... Pelo que eu entendi... É mais ou menos isso... Eu ainda não consegui progresso suficiente, né? Pra... Pra passar dessa fase... Aqui... É... É progresso na fabricação de... De... De ceva pra peixe, né? Então conforme você vai... Conforme você vai... Fazendo, né? A... As cevas ali... Ele vai te dando... Desbloqueando outras opções... Esse aqui provavelmente é reparo de equipamento... Pelo que eu entendi... Eu acho que é isso... Então... Então... Então ele te dá... Essas... Essas estratégias... Aqui pra vocês... Fazerem, né? Então... Ah... Já vi o pessoal indicando, né? Vocês... Se especializar apenas em uma... Uma forma de pescar, né? Que... Que você consegue... Um progresso melhor, né? Depois que você tiver um nível mais alto... Aí você vai mudando de... 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 De especialidade... Mas você procura a... Procura a seguir uma linha, né? Por exemplo... Eu só tô pescando agora com vara de fundo... Então... Esses pontos eu tô procurando investir... Na... Na minha pesca de vara de fundo... Então eu vou... Aplicando esses meus pontos... Nessa especialidade... E depois... O que que... O que que traz de benefício isso aqui pro jogo? Então... É... Você aplicando essas... Essas... Esses pontos aqui, né? Nessa... Nessa modalidade... Você vai ter a possibilidade de você arremessar melhor... Você vai ter a possibilidade de pegar um peixe maior... Então são... São situações, né? Que você vai poder tá... Qualificando a tua pesca... Então... Então são estratégias... Que o... Que o... Que o jogo vai te trazendo, né? Então... Então é bem legal isso aí... Então vai ter opções de vocês... Fazerem a ceva, né? Vocês vão ter aqui... Aqui agora não tô na loja... Daí depois no futuro vídeo aí... Vou mostrar pra vocês, né? O que que precisa fazer, né? Pra fazer uma... Pra fazer uma... Uma ceva, né? Pra que que é usado... O que que é melhor, né? Depois a gente vai fazendo... Conforme vai passando o tempo aí... Mas você vai ter opções, né? Pra cada peixe aqui tem... Uma... Uma ceva específica... Então você pode focar em um peixe... E fazer a ceva pra aquele peixe... O problema é você... Conseguir os atrativos, né? Os aditivos... Pra aquele... Pra aquele... Pra aquele peixe... Então... Mas são situações e estratégias... Que vocês vão ter que ir fazendo dentro do jogo... Tem a possibilidade de vocês fazerem... É isso que é, né? Como eu falei... Eu tenho agora aqui ainda pra mim... Tá bloqueado... Eu preciso ainda desbloquear... Provavelmente eu não... Eu não... Eu não sei o porquê... O que que eu tenho que fazer pra desbloquear aqui... Se é... O plano lá pela... Caçando a minhoca... Eu ainda não tenho essa informação... Mas provavelmente seja... Provavelmente seja, né? Então... Então são... São situações que você vai precisar... Tá... Tá fazendo aí dentro do jogo... Pra... Pra... Pra se divertir melhor, né? E... 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 Ganhando mais... É... Experiência aí... Pra pegar os peixes melhores no jogo... Aqui eu acho que são as estatísticas, né? Como eu falei... Da... 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 Do perfil... Aqui são os recordes, né? Tem o recorde do lago aqui... Então, por exemplo... Eu tô nesse lago aqui... Tem os recordes... Dos peixes que foi pegado nesse... Nesse lago... Pelos tamanhos, né? Então se você clicar nele... Ele traz aí algumas opções próximas, né? É... E a isca que foi pegada... Isso aqui eu acho bem legal... Porque você pode... Você pode... É... Seguir, né? As iscas que foi usado ali... Pra... Pra... Pegar esse determinado peixe... Então... É... Então tem uns peixinhos até grandinhos nesse primeiro lago... Eu tenho essa carpa aqui de 1,4 kg... Esse aqui de 1,6 kg... Então essa aqui são as iscas... Você pode seguir as iscas que tem aqui... Pra você tentar pegar esse peixe, né? Então... Todos os lagos vai ter isso aqui, né? Aqui é recorde absoluto, né? Aí depende muito da... É... Da... Aqui é por... Eu acho que... A ordem alfabética, né? Dos peixes... Então, por exemplo... Essa espécie aqui... O nosso amigo lá... O Diego Regis... Tá liderando, né? O ranking... Não tem outras opções, né? Outros pescadores pegaram... Essa espécie abaixo, né? Desse... Desse... Então aqui traz os recordes dos peixes, né? Que foi pegado... Global, né? De todos os lagos... Aqui provavelmente é a... É a classificação, eu acho... Essa aqui... Putz, essa aqui... Sinceramente eu não sei o que é isso aqui... Eu não sei... Porque também... Putz, esse aqui... Vou ficar de venda... Esse aqui eu não... Eu não sei... Pra quê... Pra quê é aquela... Aqui que é a experiência, né? De... De todo... Todos os jogadores que estão jogando o Fishing Play... O... O Russian Fishing... Que... Que está... Está aqui, né? Então... Eu acho que o... Eu acho que o brasileiro melhor colocado aqui... É... Espero que eu não... Não esteja... Enganado, né? Se eu tiver... Eu quero que vocês me corrijam... Mas eu acho que é o... O Diego Regis... Com... 34... É... 34º aqui... A colocação... Você tem mais alguém aqui... Tem o Lucas aqui... Mas às vezes... Não é brasileiro, né? Então... Se... Se for alguém aqui... Brasileiro... E... E assistir o vídeo... E coloca aí nos comentários... Que... Que ele está... Que vai ser bem da hora... A gente saber, né? Quem que é o brasileiro... Que está mais... Mais bem colocado no ranking aqui... Do... Do... Do jogo... E... Então é isso, pessoal... O jogo traz essas outras opções... Tem as competições... Que vocês podem participar também, né? E... Na parte mais rasa, né? Por... Pelo peixe estar dentro do lago... Então, pessoal... O jogo é bem da hora... Tem várias situações aqui... Que vocês precisam... Criar, né? Dentro do jogo... E... É difícil a gente fazer num vídeo só, né? Todas essas... Essas... Todas essas opções... Então... Foi mais um geral aqui... Que eu falei... Dentro... Né? Do jogo... E quem sabe nos próximos vídeos aí... A gente vai fazendo... Videozinhos mais curtos aí... É... Falando... De cada... Né? Um pouquinho de cada... Cada coisa que tem aqui do... Do jogo... Pra facilitar aí... Vocês entenderem um pouco do jogo... E como eu falei, né? Eu tô ainda... Aprendendo também, né? Eu tô aqui no... No level 3 ainda... Então tem muita coisa pra eu aprender do jogo... Mas... Conforme eu vou aprendendo aí... É... Eu vou procurando passar aí... Pra... Pra quem quiser, né? A informação... Pra... Pra procurar a... 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 Se desenvolver melhor dentro do jogo, né? Vou pegar esse aqui... Tá meio... Então é isso, pessoal... Vou deixar aí um abraço a todos... Espero que... Tenham gostado aí do vídeo, né? Mais um jogo... Mais um videozinho... Isso apenas da... Da informação aí... Do jogo... E quem sabe aí no próximo vídeo... A gente... Traz aqui do... 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 Seja pescando, né? Algum peixinho aí... Pra mostrar pra vocês agora... A física do... De...